Prejuízo para o tráfico em Ribeirão Preto. Durante o patrulhamento da Guarda Civil, o cão farejador Apache encontrou entorpecente escondido na mata do bairro Adão do Carmo, Leonel. Um tijolo de crack e também 20 poções de maconha, cocaína e material para a embalagem foram apreendidos. O valor de todo esse material ultrapassa a casa dos R$ 35 mil.